Talvez minha fotografia está muito mais conhecida pelo trabalho que eu fiz com o homem, a gente, especialmente o índio. Levei comigo, dentro de duas bolsas, meu aparelho fotográfico, lentes, filmes. Consegui mostrar um pouco quem eram esses povos. Eu, como criança, vivia na Segunda Guerra Mundial. Claudio Dujaro tem uma história de vida impressionante, que atravessa o mundo e cruza várias guerras no caminho e desentendimentos familiares também. Enquanto criança, viu toda a parte da família do seu pai, que era judia, ser assassinada nos campos de concentração. Aos 13 anos de idade, Claudio Dujaro perdeu metade da família em Auschwitz. A Alemanha nazista promovia perseguições e assassinatos em massa de minorias consideradas inferiores, principalmente os judeus. Cerca de seis milhões de pessoas foram vítimas do Holocausto. Ela conseguiu fugir com a mãe. Foi um trauma enorme na minha vida. Isso me levou a eu querer trabalhar com populações em perigo, populações discriminadas. Eu passei uma parte da minha infância, há 13, 14 anos, na Hungria. Depois, fiquei refugiada, Suíça. Passei vários anos nos Estados Unidos. Claudio chegou no Brasil em 1955 e ela vinha dos Estados Unidos, mas nesse momento ela não fotografava ainda. Foi aqui que ela pegou a câmera pela primeira vez. E eu quis entender quem são os brasileiros. Então, ela fotografou ensaios, fotografou a vida das prostitutas no interior de São Paulo, cirurgias espíritas no interior de Minas. Fotografou a realidade de homens gays em São Paulo e Rio de Janeiro. Uma parteira que fazia partos na casa das pessoas. Fotografou uma matéria sobre usuários de drogas. Ela fez várias pautas jornalísticas mesmo, mas sempre com esse foco numa certa marginalização social. Para isso, eu levei anos, porque eu tinha essa curiosidade, eu senti uma necessidade de conhecer outros povos. É o que eu tenho feito, eu diria quase até hoje. E a Cláudia, como vocês podem acompanhar, apesar de estar completando aí 90 anos, continua ativista. E para celebrar os 90 anos de vida de Cláudia Andujer, a TV Cultura exibe uma entrevista recente e inédita com a fotógrafa e remexe no vasto acervo de imagens e reportagens produzidas desde 1970. Antes de fotografar, eu pintava, mas eu deixei a pintura porque pensei que não era bem no meu temperamento de pintar. Eu estou muito interessada na gente. É um interesse humano. As viagens que eu faço, às vezes para revistas, às vezes por interesse próprio, é uma expressão humana, quer dizer, eu focalizo na emoção. Tem uma troca de olhar, tem uma afinidade, tem uma delicadeza, uma sutileza e uma proximidade que só alguém que está realmente conectado e que está tentando estabelecer uma relação verdadeira com o outro consegue extrair. Trabalhei muito no fotojornalismo. Entre outras coisas, isso me levou várias vezes na Amazônia. Nos anos 1960, ela já era uma das fotógrafas mais conhecidas do Brasil, com trabalhos para revistas internacionais como Life e Look e nacionais como Cláudia e Quatro Rodas, até ser contratada pela realidade. Há exatos 50 anos, durante a produção de uma edição especial da revista Realidade sobre a Amazônia, Cláudia fotografou os Yanomami pela primeira vez. O apoio de duas bolsas da Fundação Guggenheim de Nova Iorque permitiu que ela fosse morar com os Yanomami. A Cláudia vinha do fotojornalismo que ela praticava na revista Realidade, que ela pôde realmente se libertar de algumas questões, não só do próprio emprego, mas das questões que pautavam o jornalismo. Toda a ideia de neutralidade, de imparcialidade. Conforme eu acho que ela foi entendendo melhor a sociedade Yanomami, se aprofundando nessa sociedade... Os Yanomami têm uma população de cerca de 28 mil pessoas em território brasileiro, distribuídos em mais de 300 aldeias. Eles são os guardiões de quase 100 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. Yanomami não acabou ainda, está lá. Minha intenção principal é de conhecê-los como povo, depois, através da fotografia, que eu acho que também sou parte do meu trabalho, apresentá-los para o mundo, não? Ela fazia múltiplas exposições, ela misturava imagens, sobrepunha coisas, usava flashes e chacoalhava a câmera. Ela realmente se sentia, assim, muito à vontade para criar uma interpretação visual radical, original, nova, de fotografar essa sociedade, de representar essa sociedade. Eu me senti bem com eles, comecei a conviver com eles. Uma época em que não falava uma palavra de Yanomami, os primeiros contatos com eles, foi através do sorriso. Eu não cheguei lá imediatamente fotografando. Quando ficava um tempo num lugar, comecei a fotografar e tentei mostrar para eles também o que é, o que estava fazendo. Eu estava à procura, mas não era muito claro o que, tá? Mas hoje eu sei, eu estava à procura de uma família que encontrei. Ela foi como minha mãe. Ela foi como minha mãe. Ela vê um povo, o Yanomami, sendo oprimido, sendo violentado por um Estado, em plena ditadura. Foi uma coisa terrível, foi um verdadeiro pesadelo. Primeiro eu fui expulsa dela. Eu não sabia mais o que fazer com minha vida. É minha mãe, meu filho, que é minha trite, minha terra, minha floresta. Sim. Na mitologia deles, existe o fim do mundo. Quando esse nosso mundo acaba. Tem uma razão. O ser humano tem que respeitar a natureza para poder viver nesse mundo nosso. Ele não está mais respeitando. Sem terra, nós não vamos viver. Sem terra, povo brasileiro, povo indígenas, não vão viver. Por isso é muito importante manter a viva a nossa terra, as florestas, rios, animais. A gente ficou trabalhando dia e noite para tentar salvar a vida dos doentes. Foi uma coisa terrível, foi um verdadeiro pesadelo. Década de 70, Amazônia. O governo brasileiro decide abrir mais uma estrada para promover a integração nacional. A perimetral norte, que atravessa a terra do povo Yanomami. Com os funcionários da empreiteira, vieram as doenças. E a obra de Cláudia vira testemunho de um etnocídio. Ela viu um povo Yanomami sendo oprimido, sendo violentado por um Estado na plena ditadura. Houve uma mudança radical. Era o primeiro contato que eles sofreram, que era um contato agressivo, que atingiu toda a área do sul, do território tradicional Yanomami, no qual morreram muitos índios. É um momento em que ou eles sobrevivem ou não. Fisicamente e também da cabeça, não. Ter de resistir à dor, à dor, sem compreender por que a dor... As doenças que infertores, primeiro saram, trazido não indígena. Nessa época, os nossos pais, os bisavôs, não tinham fascinados. Eles não tinham anticorpos para esses vírus. Então foi assim uma tragédia. Uma epidemia atrás da outra. Eu lembro que no registro da farmácia que eu mantinha, na época, em um ano, teve 12 epidemias. A Cláudia teve que esquecer totalmente a questão fotográfica. Eu larguei a questão da pesquisa sobre mitologia e nos dedicamos exclusivamente à questão sanitária. Porque ela percebe que o projeto artístico dela não vai salvar as pessoas. Só através dessa fotografia, da beleza, dessa interpretação que ela está fazendo, ela não vai conseguir ajudá-las. E ela resolve se envolver com um movimento indígena, funda uma ONG, para defender os Yanomami, para proteger e para tentar impedir que esse massacre aconteça, que essa violência continue. Você meteu-se com os índios durante a ditadura militar. Você foi muito perseguida por isso? Fui. Maltrataram você? Bom, primeiro eu fui expulsa dela. Eu não sabia mais o que fazer com minha vida. Quando ela volta para o território no ano seguinte, já é uma ativista. Ela volta fazendo campanhas, fazendo protestos, mobilizando dinheiro internacional. A gente andou de aldeia em aldeia para ver o estado de saúde deles, vacinar e tudo isso. Assim que nasceu esse trabalho que hoje eu chamo de marcados. Eram os retratos de identificação dos Yanomami. Ela se juntou a dois médicos da Escola Paulista de Medicina para percorrer a terra e entender o que precisava fazer de vacinação, qual era a situação de contato e quais eram os problemas daqueles lugares. Gerou uma série de retratos 3x4, que ela usou nas pequenas fichas nos cadastros de saúde, mas que muitos anos depois ela reviu e percebeu que tinha ali um conjunto que por um lado mapeava todo um povo, por outro lado expunha esse povo a própria fotografia e a uma numeração. Um povo que precisa da imagem para se defender de quem produz essa própria imagem. Ela foi como minha mãe. Ela foi como minha mãe. Ela me ensinou lutar. E se não defender, defender a povo, defender a terra, defender a língua. Então ela vestiu a roupa do índio. Além de marcados, Cláudia Andujar produziu outras séries icônicas. Genocídio do Yanomami, Morte do Brasil, registra o extermínio. O Invisível traz uma reflexão do xamanismo através de técnicas de fotografia que representam os espíritos, chamados por eles de chapir. Olha, por exemplo, uma imagem como essa. Uma criança intrigada, eu acho, com a presença dessa estrangeira. A forma como ela usa a luz, o tempo de exposição, o contraste intenso da imagem, que faz com que, inclusive, a criança apareça com um contorno iluminado, meio solarizado, cria uma forma que se assemelha muito à maneira como os Yanomami enxergam ou descrevem os seus chapires, como homens pequenos, em contornos muito brilhantes, muito resplandecentes e muito enfeitados. São figuras que circulam pelos ares e que são muito bonitas. Novas formas de utilizar a fotografia. Por exemplo, o fato de fazer as fotografias em ambientes muito escuros, como a maloca, às vezes, alguns buracos no telhado ou nas portas de entrada, através dos quais penetrava a luz, quando tinha luz fora. Quando uma pessoa morre, tem que passar através de todo o ritual. Eles cremam a pessoa e, durante a cremação, então se libera o que nós chamamos de alma. Tudo o que ligou a pessoa à vida tem que ser destruído. Ela é uma pessoa bastante solitária. Tem amigos, mas ela não se dedica muito a fazer amigos. A preocupação dela não é os amigos, mas é o povo Yanomami. Eu vou deixar um recado com alguém de confiança, tá? Que depois que eu morri, eu seja levado, meu corpo seja levado lá no Yanomami, e que eles façam o ritual mortuário para mim. Com mais quatro outras pessoas, preparamos uma proposta que a gente entregou ao governo brasileiro. A Cláudia trouxe para nós, nos estúdios, esta carta, assinada por Davi Kopenawa Yanomami. E a gente conseguiu em 92. Foi muito difícil. Eram 20 anos de luta. O branco entra na terra indígena e eles matam. Para não acontecer isso, aqui no Brasil, a Cláudia veio para avisar a gente, avisar a mim. Para eu aprender a defender. Nós elaboramos uma contraproposta na qual pedimos uma única área. como depois para a criação do Parque Yanomami. O que eu gostaria de pedir ao grande público é que tomem conhecimento da causa e que se manifestem. E a manifestação seria através de telegramas e cartas pedindo ao ministro Andreasa a criação desse parque no tempo mais breve possível. Como mais quatro outras pessoas, preparamos uma proposta que a gente entregou ao governo brasileiro solicitando a demarcação, o reconhecimento da terra deles. O projeto foi elaborado pela CCPY, ou Comissão Proianomami, que foi criada em 1978, originalmente com o nome de Comissão pela Criação do Parque Yanomami. Então, esse grupo que fundou a CCPY, da qual a Cláudia foi, digamos, a líder, né, que coordenou a organização, ele foi muito importante para que a história dos Yanomami fosse menos trágica. A atividade que a gente estava desenvolvendo era divulgação, sensibilização no Brasil e fora do Brasil. E a gente conseguiu em 92. Foi muito difícil. Eram 20 anos de luta. Cláudia mobilizou a imprensa, levantou fundos, escreveu manifestos, correu o mundo para denunciar o desrespeito aos povos indígenas, percorrendo dos gabinetes de Brasília a Convenção da Organização das Nações Unidas. Em 87 começou essa grande invasão de garimpeiros. Os garimpeiros, sem dúvida, destruíram o meio ambiente com mercúrio, com óleo, que jogavam nas águas. Chegou um momento onde os índios não tinham mais comida. Era um assalto total. A Cláudia trouxe para nós, nos estúdios, esta carta assinada por Davi Kopenawa Yanomami. Esta carta, o Davi, é uma das principais lideranças do povo Yanomami. Exatamente. E ele pede, entre algumas coisas, ele conta e comunica para todo mundo inteiro que está continuando a matança do seu povo. Esta carta vocês receberam? Hoje de manhã. Hoje pela manhã. Aqui ele diz que todos os Yanomamis estão muito preocupados por esta chacina, porque a mesma coisa pode acontecer com eles. Os deputados, os senadores de Roraima estão fazendo uma campanha violenta, crescente, para manter o garimpo aberto, para reduzir a área Yanomami. O ano que vem vai completar 30 anos de homologação da terra indígena Yanomami. São 30 anos de reconhecimento oficial desse território, reconhecimento pelo governo brasileiro, mas infelizmente 30 anos de garimpo. O garimpo continua hoje, são 20 mil garimpeiros invadindo a terra Yanomami. A terra indígena Yanomami é uma enorme reserva ambiental do tamanho do estado de Pernambuco. Fica na fronteira do Brasil com a Venezuela, entre o Amazonas e Roraima. O governo tem que tomar consciência, a sociedade civil tem que tomar consciência, a vida e não condená-los à morte. Mesmo depois da demarcação, Cláudia continuou sendo perseguida e recebendo ameaças. Mas o trabalho de denúncia nunca arrefeceu. Os políticos de Roraima, todos, tá? Me perseguiram, me odiavam. Até hoje, eu tenho isso. No fundo, é um projeto ético, que é um projeto de defesa da dignidade humana, do respeito às pessoas. Este material do Instituto Socioambiental mostra o avanço do garimpo ilegal sobre a terra indígena Yanomami em 2020. Estimulada pela alta do ouro e pela certeza de impunidade, em plena pandemia, a atividade criminosa avançou pelos rios e abriu novos núcleos de exploração. Os invasores operam 35 pistas de pouso clandestinas no meio da floresta. Somente no ano passado, a devastação foi equivalente a 500 campos de futebol, um aumento de 30% em relação a 2019. O que pode acontecer é que a gente possa perder a floresta, ou boa parte dela, que a gente possa perder boa parte dos rios. Tem um quase volume de mercúrio abaixo da água. Os peixes estão morrendo e os animais estão morrendo e a nossa saúde está muito ruim. A população Yanomami é considerada a mais vulnerável à pandemia porque os garimpeiros ilegais são vetores da Covid-19. O primeiro indígena vítima da doença era de uma comunidade Yanomami. A estratégia inicial adotada pelas comunidades indígenas foi o auto isolamento. Muitas comunidades não conseguiram fazer isso completamente por conta da presença dos garimpeiros que continuaram circulando e com isso em muitas comunidades a Covid chegou via garimpo. Até os postos de vigilância que existiam foram eliminados. Foi feito tudo o que era possível para que os garimpeiros tivessem facilitado a entrada. Hoje queremos a terra Yanomami em paz, sem garimpo, sem perturbação aos Yanomami. O trabalho de conscientização de Cláudia voltado ao povo não indígena continua. Desde 2015, ela tem uma exposição permanente no Museu de Inhotim. E a gente percebe esse trabalho da Cláudia sendo inspirador para outras gerações. Atualmente, também apresenta uma mostra na Galeria Vermelho, na capital paulista. A exposição A Luta Yanomami, com curadoria do Instituto Moreira Salles, faz uma retrospectiva do trabalho da fotógrafa. E já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Milão, Barcelona e no final deste mês de junho chegará a Londres. Agora, fechando também um tour pelos Estados Unidos, eu acho que isso vai mudar um pouco a compreensão de quem é a Cláudia Andujar no mundo. A Cláudia Andujar que é uma das fotógrafas mais importantes do Brasil e que tem um trabalho muito, muito significativo. Os 90 anos da Cláudia Andujar que a gente ainda precisa estudar com muita profundidade porque é uma contribuição muito singular, é um legado político mesmo para o Brasil. O importante é as pessoas entenderem os outros. A palavra Yanomami em português significa ser humano. Não há dúvida de que Cláudia faz parte do povo. Não é só uma luta pela defesa dos povos indígenas, é uma luta que defende também a população negra, que defende também a população LGBT. A luta da Cláudia Andujar continua. Na questão da sobrevivência desses povos, eu acho que é uma questão de justiça, que eu acho que é meu caminho de falar sobre isso. Se isso acontece através da Câmara, através de uma campanha humanitária, tanto faz, é a mesma coisa. você gostou? Ah, eu gosto, sim. da Câmara. A Câmara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL